É isso aí! Eu sou o foguete Monster Machine! Ora vejam só! Você é mesmo um foguete! Oh-oh! São os carneiros piratas! Eles voltaram! Venham! Vamos nos apressar e decolar! Contagem regressiva para combustão em 5 segundos! Contagem regressiva! Começando nos 5! 5, 4, 3, 2, 1... Compostão! Vamos! Muito bem! Nós conseguimos! Agora finalmente podemos pegar o tesouro! De acordo com o mapa, o tesouro está enterrado debaixo de um grande X! Olhem! O X sempre marca o lugar! Deve ter um X aqui em algum lugar! Ajudem-nos a encontrá-lo! Onde vocês veem um X! Ajudem-nos a encontrá-lo! Ajudem-nos a encontrá-lo! Ajudem-nos a encontrá-lo! Isso! Lá está ele! Olhem! Ajudem-nos a encontrá-lo! Olhem! É um tesouro! Nós encontramos! Muito bem! Conseguimos! Vamos abrir e ver o que tem dentro! Está bem! Lá vamos nós! Uau! Bebifocas! Ele está se transformando em uma pista de corrida gigante! Uau! Incrível! Um tesouro onde se pode correr! Raios e trovões! Esta é uma pista do tesouro! Vamos lá, tripulação! Vamos dar uma volta! Uau! Vamos nessa! Em suas marcas, preparar... Valendo! Uau! 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 Raios e trovões! Cuidado! Uau! 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 Cuidado! Aí vem as pedras de tigre! Me ajude a usar meu laser para separá-las! Quantas pedras de tigre? Quatro! É! Uma! Duas! Três! Quatro! E aí vem as pedras de tigre! E aí vem as pedras de tigre rolando para cá! Belo uso do laser! Preparem-se! Tem mais pedras de tigre rolando para cá! Quantas pedras tem dessa vez? Três! Três! Uma! Duas! Três! Estamos quase chegando ao topo! Só que para chegar lá, ainda teremos que passar pelo maior número de pedras de tigre! Quantas pedras de tigre tem? Cinco! Yeah! Vai em frente, Blaze! Uma! Duas! Três! Quatro! Seisco! Yeah! Conseguimos! Passamos pelas pedras de tigre! Vamos pegar o tesouro do tigre! Vamos pegar o tesouro do tigre! Estrado! Olha! O portão para o tesouro do tigre está se fechando! Oh, não! Esperem, amigos! É hora de usar a super velocidade! Para nos dar uma super velocidade, diga... Vai... Blaze! Vai... Blaze! Uhul! Uhul! Nós conseguimos! E olhem! Ali está! O tesouro do tigre! É isso, pessoal! Finalmente vamos ver o que tem dentro! Mas como é que a gente vai abrir? Talvez eu possa ajudar! A estátua do tigre! Para ver o tesouro, vocês devem fazer mais uma coisa, pois o baú só se abre com o som de um rugido! O som de um rugido? É isso! Para abrir o tesouro, precisamos rugir! Vamos lá! Vamos dar um rugido bem alto para abrir o tesouro! Gritem! Eu não acredito! O tesouro é... Uma montanha-russa de tigre! Uou! Bom, vamos lá, pessoal! O que estamos esperando? Vamos dar um passeio! Vamos! Vamos nessa! Mantenham suas caudas para dentro o tempo todo! E segurem firme! Temos que construir alguma coisa para tirar o esmagador e o pique! Rápido! Vamos projetar! E se fizermos alguma coisa alta, escorregadia! Para o esmagador e o pique poderem escorregar lá de cima! Vamos construir um super tobogã gigante! Socorro! Temos que correr! Temos que fazer o super tobogã super rápido! Hora de usar a super velocidade! Para nos dar a super velocidade, digam vai Blaze! Vai Blaze! Hora de usar a super velocidade! Demais! Demais! Vocês salvaram a gente! Ai, muito obrigado! De nada, pessoal! Isso mostra que quando você tem a equipe certa... Não há nada que você possa fazer! Agora vamos lá, pessoal! Vamos escorregar! Ah, vamos, esmagador! Eu quero ir de novo com você! Bom, claro que eu posso ir mais uma vez, mas... A super máquina de solto esmagador está detendo as pontes de gelo! Isso pode ficar em nomeado, pessoal! Eu te pego, listrado! Pegamos ele! Obrigado, Blaze! Eu não sei o que aconteceu! De repente, aquela ponte de gelo não estava mais lá! Essa não! É uma super máquina de sol! E ela vai derreter o resto daquela ponte de gelo! Vamos! Temos que passar pela ponte antes que seja tarde demais! Essa máquina de sol está esquentando os escapamentos! Nós só temos nove segundos para atravessar essa ponte antes que ela derreta! Ajudem-nos a atravessar a tempo! Façam a contagem do nove conosco! Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um! Só ficar mais quente e pode derreter mais rápido! Nós só temos sete segundos antes que tudo derreta! Façam a contagem do sete conosco! Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um! Vamos lá! Vamos lá! Muito bem, pessoal! Só falta uma ponte de gelo! Mas a super máquina de sol parece que está ficando muito, muito quente! Muito quente! Façam a contagem do cinco conosco! Cinco, quatro, três, dois, um! Mas eu achava que a minha super máquina de sol derreteria as pontes de gelo! Sabe, ficou assim! Uh-oh! 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 Vejam! Lá está a linha de chegada! Uh-oh! 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 Conseguimos, pessoal! Nós ganhamos a Corrida Polar! Oh! E você sabe o que isso significa? Vamos ganhar... O Troféu de Gelo! Uh-oh! Hum-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h.-h-h-h-h-h-h-h-h. Mas para ajudar a Violeta, ainda temos que estourar ainda mais bolhas. Dez bolhas malvadas! E se dividirmos as bolhas desse jeito? Cada um de nós tem o mesmo número de bolhas? Não. Vamos tentar de novo. E se dividirmos as bolhas desse jeito? Agora temos o mesmo número? Sim! Cada um tem cinco bolhas. Bolhas! Dividir! Um, dois, três, quatro, cinco! Legal! Muito bom, Sr. AJ! Surpresa! Sr. AJ! Socorro! Olha! É a Violeta! Mas o vento está soprando a bolha dela para mim, moço! Vamos lá! Sobe aí, AJ! É hora de usar a super velocidade! Para me dar uma super velocidade, diga... Vai Blaze! Vai Blaze! Cavaleiros ao resgate! Estou livre! Obrigada, Sr. Blaze e Sr. AJ! De nada, Violeta! E não somos os únicos felizes por você estar bem! Olha! São os outros unicórnios! Violeta, você está bem, Eva! Vamos lá, Violeta! Agora que estamos todos juntos de novo, vamos voltar para casa! É uma ótima ideia! E eu sei o jeito perfeito de nos levar até lá! Os sete unicórnios estão usando a sua magia para fazer uma trilha de arco-íris! Vamos lá, Blaze e Jane! Me sigam! Cavaleiros, para o arco-íris! Cavaleiros, para o arco-íris! Vejam! É o Blaze! E agora ele é um falcão! Ei, Blaze! Vai competir com a gente? Pode apostar! É! Legal! Não está se esquecendo de uma coisa, Blaze! Não pode competir, porque você não pode voar! Ah, eu posso sim, asa de trovão! Porque eu sou um falcão! Isso é o que nós veremos! Muito bem, competidores! Em suas marcas, preparar... Voar! Isso é o que você está fazendo! É o que você está fazendo! É o que você está fazendo! Asa de tropão Você voou bem, Blaze Tá arrasando Eu sabia Ninguém pode ganhar de mim Porque eu sou o asa O Blaze está na minha frente? Ah, não, não, não Não posso deixar que ele ganhe Asa de tropão Essa não, o asa de tropão nos ultrapassou E vejam, ele está quase na linha de chegada Vamos, ainda podemos ganhar Só preciso voar super rápido Com a super velocidade Para me dar a super velocidade Digam, vai Blaze Vai Blaze Vai Blaze Vai Blaze Asa de tropão Ah, isso aí Ganhamos O Falcão Blaze conseguiu Ele ganhou uma super corrida no céu Foi demais, Blaze Legal É isso aí Você estava ótimo Obrigado, pessoal Ei, você É o asa de tropão Eu preciso te dizer uma coisa Meus parabéns Você realmente é um voador incrível Ah, obrigado, asa de tropão Ei, pessoal Vamos sair voando Querem vir com a gente? Claro Isso Atrás de vocês Isso aí Ei, esperem por mim Essa foi por pouco Oh, oh Mas olhem Os jatos detonadores destruíram as pontes Agora não podemos dirigir até a linha de chegada Bom, se não podemos dirigir até lá Então vamos usar nossos pneus poderosos e voar até lá Podemos dar a eles o poder de foguete Para dar aos nossos pneus o poder de foguete Diga Poder de foguete Poder de foguete Estamos voando Cuidado, Blaze Chatos detonadores atrás de nós Não se preocupe Eu sei como nos livrar deles Vamos prender os jatos detonadores em algo pegajoso É, podemos usar aderência Olha só Tem uma fita adesiva e uma bola de basquete Qual deles é pegajoso? A fita ou a bola de basquete? A fita, isso Funcionou! Um dos jatos detonadores ficou preso na fita Mas ainda tem jatos detonadores nos perseguindo Rápido, vamos encontrar outra coisa pegajosa Vamos ver Eu tenho clipe de papel e xarope de bordo Qual é pegajoso? O clipe de papel ou xarope de bordo? Xarope de bordo, é! Hora da... Hora da... Aderência! Agora só falta um jato detonador Para parar esse último jato detonador Podemos usar cola ou água Qual é pegajoso? A cola ou a água? A cola, isso Conseguimos! Paramos todos os jatos detonadores É! Ali está a linha de chegada Oh oh Mas olhem É o esmagador Quase lá É quase lá Nós só temos uma chance É hora de usar a super velocidade do pneu poderoso Uau! Para me dar uma super velocidade, diga Vai Blaze! Vai Blaze! É... O vencedor É... Blaze! Oh oh, yeah! Conseguimos, Timmy! Ganhamos! Ei, Blaze, agora que vencemos a corrida da montanha Sky High, como nós vamos comemorar? Uau, eu tive uma ideia! Que tal usarmos nossos pneus poderosos para comemorar com uns sorvetes poderosos? Tchau! Eu não bati! Que bom que está bem, Esmagador! Ei, olha, pessoal! É a linha de chegada! Ah, não! As outras equipes estão quase lá! Nós nunca vamos vencer! Ué, não desista, Esmagador! Somos uma equipe e ainda podemos vencer esta corrida, desde que façamos isso sem trapacear! Sem trapacear, Blaze? Mas eu não sei se eu consigo... Consegue sim, Esmagador! Eu sei que consegue! Talvez tenha razão. Talvez só dessa vez eu possa tentar não trapacear! É assim que se fala! Muito bem! Aí vou eu! Vai, Esmagador! Maravilha! É isso aí, pessoal! É hora de descobrir qual equipe vai ganhar esta corrida! Oh, mas parece que a equipe vermelha ficou para trás! Eu acho que eles... Espera aí! Ainda é eles! Oh, mas estão em último lugar! Será que vão conseguir chegar antes das outras equipes? Não vou trapacear! Não vou trapacear! É! Eles passaram a equipe amarela! Não vou trapacear! Não vou trapacear! Que equipe azul! Não vou trapacear! Não vou trapacear! E a equipe verde! Eles só tem que passar mais uma equipe! Mas já estão quase na linha de chegar! É! Vamos lá, Esmagador! Você consegue! Não vou trapacear! Não vou trapacear! Eles conseguiram! O Blaze e o Esmagador vinceram o desafio em equipe! Tchau! É isso aí! Não vou trapacear! Não vou trapacear! Não vou trapacear! A corrida acabou, Esmagador! E nós vencemos! Eu não vou! Espera! Nós vencemos? Nós vencemos! Meus parabéns, parceiro! Não sabíamos que iria conseguir! E o melhor de tudo, você venceu sem trapacear! Parabéns pra mim! Não trapaceei! Não trapaceei! Não trapaceei! Não trapaceei! Não! Isso tem gostinho de vitória! Fiquem de olho, porque ainda tem mais dois carneiros espaciais por aí! Quando vir um carneiro espacial, diga carneiro espacial! Carneiro espacial! Mudar a direção do empuxo! Legal! Excelente uso do empuxo! Só tem mais um carneiro espacial! Nos ajude a procurá-lo! Quando vir o último carneiro espacial, diga carneiro espacial! Carneiro espacial! Mudar a direção do empuxo! Mudar a direção do empuxo! E olha! Estão vendo aquele planeta? É ali que fica a linha de chegada! Ah, não! Mas o esmagador tá quase lá! Eu vou vencer a corrida espacial e ser o campeão de todo o universo! Eu! O esmagador espacial! Ah! Nunca venceremos a grande corrida espacial agora! Su, su! Ei, não desistam, aliens! Ainda tem um jeito de vencermos esta corrida! Mas como? Voando com a maior velocidade que já tivemos! É! E vamos usar a super velocidade! Para dar mais velocidade para mim e para os meus amigos, diga vai Blaze! Vai Blaze! Eu estou tão perto! Tudo que eu preciso agora é de uma selfie minha ganhando! Diga! Conseguimos! Ganhamos a grande corrida espacial! Uau! Olha só esses fogos de artifício! E esse fogo de artifício se parece comigo! E esse se parece comigo! Jú, jú! E lá estamos nós, Blaze! Uau! Tem fogos de artifício de todos nós! Os campeões da corrida espacial! Eee! Falando! Valendo! Blaze! Ai, esmagador! Oh, ai! Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aquele peixe vermelho grande, ele parece bem rápido. Peixe vermelho grande? Legal. É o Blaze. E ele é um submarino. Blaze, você conseguiu. E você parece rápido. Obrigado, caranguejos. Me deseja em sorte. Olha, é o Blaze. Bem-vindo à corrida. Não, eu não acredito que ele também vai estar na corrida. Ah, tudo bem, esmagador. O Blaze submarino pode ser rápido, mas você tem algo que ele não tem. É? E o que seria? E o que seria? Limbadores de para-brisa. Pilotos submarinos, nas suas barcas, preparar. Vamos dizer ao Blaze quando for a hora de começar a correr. Quando a luz ficar verde, diga vai. Vai! Uhul! Grande freio no mar. Margot! Vamos lá! Se quer ganhar, tem que acelerar e cruzar o azul do mar. É original, nunca houve igual. Chegou a hora, vamos armar. É o Grande Freio, é de freio no mar. Por barreiras de corais. Super insano, aqui no oceano, vamos dando um show. Vamos cruzar o mar, acelerando, sempre até ganhar. Grande freio no mar, um grande freio no mar. Em suas barcas, preparar. Parando! Vamos lá, vamos lá. O esmagador e o Slope estão na liderança, mas não por muito tempo. O Blaze, a Starla e o Zip estão bem atrás deles. Estão bem atrás da gente. Vamos, Slope. Hora de fazer o que fazemos melhor. Trapacear. Uau, cuidado! Essa não. Eles derrubaram a ponte. Tchauzinho! Mas que trapaceiros! Oink, oink! Não podemos atravessar pulando, mas talvez possamos atravessar balançando, igual a um pêndulo. O pêndulo saindo pra já! Ajudem a balançar nosso pêndulo. Gritem, pêndulo! Pêndulo! O zipetão veloz masticou atrás de nós! Nós vencimos! Um ruim também, pessoal! Senhoras e senhores carros! Os campeões da Porquinho 500! Starla, Blaze, AJ e o porco corredor mais incrível do mundo! Zip! 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 Eu posso usar essa serra pra partir a pista de corrida! Posso ouvir os pássaros cantando! E eu estou ouvindo sapos coaxando! Sei que ouvir serra serrando! Uma serra? Mas quem encerraria uma coisa no meio de uma corrida, gente? Um esplazador! Por essa vocês não esperavam! E agora? A correntesa está muito forte! E ela está nos afastando cada vez mais e mais da corrida! Oh-oh! Como nós paramos? O que precisamos é de algo que possamos usar como âncora. É! Quando um barco abaixa sua âncora na água, a âncora engancha no fundo e para o barco. Ei, amiguinhos! Eu sei o que podemos usar como âncora! Uma chave inglesa! Bem pensado, Starla! Vamos testar e ver se a chave inglesa vai nos parar! Eu vou jogar! Olhem! A chave inglesa afundou e está enganchando no fundo do rio! Nossa velocidade diminuiu! Vamos checar nossa velocidade! Com a chave inglesa como âncora, a nossa velocidade reduziu para esse número. Que número é esse? Oito! Isso! Mas para pararmos, precisamos reduzir nossa velocidade até zero! Vamos tentar outra coisa! Oh! E que tal uma frigideira? Isso! Vamos testar para ver se essa frigideira será uma boa âncora! Está certo! Vejam! A frigideira está enganchando ainda mais do que a chave inglesa! Beleza! Ela fez nossa velocidade reduzir para esse número! Que número é esse? Cinco! Isso! A velocidade diminuiu! Mas nós não vamos parar até que ela chegue em zero! Precisamos de outra âncora! Precisamos de outra âncora! Alguma coisa que se enganche bem no fundo! E é melhor encontrarmos outra logo! Porque estamos indo na direção daquela cachoeira! Ei, pessoal! E que tal usar isso como âncora? Uma pá! Olhem! Isso! Eu aposto que a pá vai enganchar bem fundo! Tá na água! Vai enganchar fundo! Olhem só! Ela está fazendo nossa velocidade diminuir para esse número! Que número é esse? Zero! Olhem! Estamos parando! E esperem até ver o que tem lá embaixo! É a pista de corrida! Venham! Sigam-me! Agora estamos de volta na pista! Pedra da Águia! Acabamos nós! Carros de Corrida! Acelerar! Olhem! Lá está ela! A Pedra da Águia! Desculpem, ledinhos! Ninguém vai chegar antes do que este carro de corrida! Puxa vida! O esmagador está quase na linha de chegada! Parece que está na hora da super velocidade! Para nos dar a super velocidade, digam... Vai Blaze! Vai Blaze! Lá está a linha de chegada! Eu estou quase chegando! Nós conseguimos! Ganhamos a corrida! E o melhor de tudo, fizemos isso juntos! Carros de Corrida... Acelerar! Bem-vindos à Velocidade-lândia! Velocidade-lândia! Vejam quantos lúpidos e rampas e... Blaze! Você viu aquilo? Eu vi sim! E olha! Lá vai mais um! Aqueles não são carros de luz! O que são eles? São carros de corrida! Isso! Puxa vida! Eu quero correr com aqueles carros! Eu também! Eu sabia que gostariam deste lugar! Segurem-se! Nós vamos aterrissar! Vamos aterrissar! Isso é incrível! Donos aqui estão indo tão rápido! Isso mesmo! Olhem! Até os carteiros são super rápidos! Olá! Bem-vindos à Velocidade-lândia! Obrigado! Os carros de corrida entregadores de pizza são rápidos também! Olha a pizza quentinha passando! Até mesmo as vovós de corrida são rápidas! Ele não é um docinho! Você também é muito rápido! Incrível! Nessa cidade, todos parecem ir depressa! Parados! Parados bem aí! Chega de corrida para todos vocês! O quê? Chega de corrida? Ah, cara! Eu sou o único que pode ser rápido por aqui! E quem é você? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou o Speedrick! O carro de corrida número um mais veloz dessa cidade! Então é melhor todos os outros pisarem no freio e deixarem a velocidade para... Ah, então acho que teremos que reduzir a velocidade! Eu não gostei! Eu gosto de ir rápido! Eu também! Isso não é justo! Ei, vocês não precisam deixar aquele cara mandar em vocês! Não é ele quem decide quem pode andar rápido! Vocês são carros de corrida! Todos deveriam andar na velocidade que quisessem! É! O Blaze tá certo! Ninguém vai nos impedir de andar rápido! Vamos, Blaze! Vamos correr com a gente! Até pra já! É hora de correr! Dirija! Acelere! Vire pra valer! Então vai! Então vai! Nós estamos com você! Blaze! Blaze! Pense fundo! Vamos lá! Com Blaze, vamos nós Com Blaze, vamos lá Vai, Blaze Ah, cara, como vamos pegar a nossa pizza de volta sem sermos esmagados por uma bola de queijo gigante? Eu sei o que precisamos, algo que possa quebrar aquelas bolas de queijo gigantes Precisamos de uma cunha É Uma cunha é uma máquina simples que torna mais fácil separar as coisas Vamos, AJ, é hora da cunha Nos ajude a quebrar as bolas de queijo que estão vindo em nossa direção Quando vir uma bola de queijo gigante, diga bola de queijo Bola de queijo Funcionou Continue olhando Se vir outra bola de queijo gigante, diga bola de queijo Bola de queijo Legal Continue indo, Blaze Quando vir outra, diga bola de queijo Bola de queijo Bola de queijo Uhul Estamos quase no topo Se você vir mais bola de queijo, diga bola de queijo Bola de queijo Pegamos a pizza E olha Ali está a linha de chegada Oh oh, mas o esmagador está quase lá Só temos uma chance de entregar nossa última pizza antes do esmagador É hora de usar a super velocidade É Para me dar uma super velocidade, diga Vai Blaze Vai Blaze Eu sabia Ninguém vai entregar a pizza antes de mim Nem mesmo o Blaze E o vencedor da grande corrida da pizza é o Blaze Aqui está a elefante, uma pizza grande com amendoim extra Uau, mas que elefante faminto Parabéns Blaze e AJ pela incrível vitória Agora vocês estão prontos para o seu prêmio Nosso prêmio? Eu vou tomar isso como sim E aqui está o primeiro, o único O troféu de pizza dourado Uau E a melhor parte é que este troféu não só se parece com uma pizza Mas ele também faz pizzas É uma delícia E aí, pessoal Quem está a fim de fazer uma festa da pizza? Ah, dinos Aqui na linha de chegada do Dino Derby Onde todos estão esperando para descobrir quem vai ganhar o troféu dinossauro Espera aí, pessoal Parece que a nossa primeira equipe está chegando ao final São... Eu, o esmagador Esse é o companheiro de equipe Dino Pickles Sai do meu caminho, Pickles Esse troféu dinossauro é todo meu Meu, meu, meu Ah, não Não pode ser Não É o Blaze e o Zeg Uau Esses caras formam uma ótima equipe de dinossauros Ah, eu não posso deixar eles me vencerem Eu preciso de uma última trapaça Algo como... Como... Isso Espero que o Blaze e o Zeg Não sejam maus perdedores O portão dinossauro está quase fechando Oh, que ruim O único jeito de passarmos antes que o portão se feche é indo super rápido Hora de usar a super velocidade dinossauro Para nos dar uma super velocidade, diga... Vai Blaze! Vai Blaze! Vai Blaze! E os vencedores do Dino Derby são... Blaze e Zeg! Zeg! Conseguimos, Zeg! Nós ganhamos! Blaze, AJ, são os melhores companheiros de equipe que Zeg já teve Ah, obrigado, amigo Parabéns, equipe Dino E agora, aqui está o prêmio de vocês O troféu dinossauro Uau Eu nunca vi um troféu fazer isso antes Parece que ele está dançando Vamos, dinossauros Vamos dançar Pise para a esquerda, pise para a direita Balance a cauda, chifres para o alto Gire e gire mais uma vez E agora, deixe comigo você fugir Beleza, pilotos Em suas marcas Preparar Vão! Os pilotos estão lado a lado Mas quem vai chegar em primeiro e levar o troféu do campeonato? É... É... Um empate! Blaze, Starla, Zeg, Mistrado e... Esmagador Cruzaram a linha ao mesmo tempo Todos venceram a corrida Grande corrida, pessoal Eu não acredito nisso Todos nós vencemos a corrida final Peraí, mas o que a gente vai fazer agora? Tem cinco vencedores e... Só um troféu? Ou talvez não Olha Pelos meus para-choques O troféu do campeonato está se transformando em mais troféus Uau! Tem um troféu para mim Zeg Viva! Listrado Uau! Starla Uhul! E esmagador Eu consegui! Eu finalmente ganhei o meu próprio troféu! Parabéns, Monster Machines Somos todos campeões Essa é a nossa... Trajetória! Êêêêê! O robô construtor está fazendo um outro muro E esse é ainda mais alto Aqui! Podemos usar esse estilingue Essa trajetória nos fará passar um muro? Sim! Essa é a nossa... Trajetória! Conseguimos! Olhem lá! Olhem lá o Monster Tom! Oh-oh! Mas o robô construtor está tentando nos impedir com um muro ainda maior Vamos, Spackle! É hora do estilingue! Essa trajetória nos fará passar pelo muro? Não! Vamos tentar de novo! Essa trajetória nos fará passar pelo muro? Sim! Monster Tomo! Aqui! Vamos! Monster Tomo! Monster Tomo! Má Nem! Ah, não! Não pode ser! Olha só, pessoal! Má Nem! Má Nem! São Blaze e a Sparkle! Má Nem! Má Nem! Li-há! Vocês conseguiram! Conseguiram! E chegaram bem a tempo de correr com a gente! Ah, eu não! Eu ainda preciso de mais um adesivo de corrida! Espera um pouco, Sparkle! Olha, você ganhou o seu último adesivo! Uau! Eu consegui! Tenho todos os meus adesivos! Significa que eu posso correr! Vamos, pessoal! Corredores, suas marcas... Preparar... Gol! Não posso deixar Blaze e a Sparkle chegarem na minha frente! Eu quero ganhar! Cuidado! Calotas! A pista está quebrada! Ah, que pena! Parece que ninguém vai chegar à linha de chegada agora! Exceto eu! Ah, cara! Precisamos dar um jeito de cruzar isso! Já sei! E se formos super rápido e pularmos? É... É... É hora de usar a super velocidade! Para nos dar uma super velocidade, diga... Vai, Blaze! Vai, Blaze! Vai, Blaze! Vai, Blaze! Vai, Blaze! Yeah! Yeah! Legal! Conseguimos, Blaze! Ganhamos! Uhul! Uhul! Legal! Muito bem, Blaze Spackle! Foi uma bela corrida! Uau! Obrigada, pessoal! Eu não acredito! Consegui todos os meus adesivos! E vencemos a corrida! Meus parabéns, Spackle! Tô tão orgulhoso de você! Obrigada, Blaze! Vamos, pessoal! Me sigam! Uhul! Uhul! Obrigada! Ei, competidores! Vejam! Aquela placa diz que nós já andamos 99 milhas! Uhul! Isso significa que só falta uma milha para a linha de chegada! Essa não! O esmagador está muito à frente! Eu vou ganhar a corrida de 100 milhas! Ai, não! Ninguém mais vai alcançá-lo agora! Mas que pena! Espere um pouco, pessoal! Talvez ainda exista uma maneira de todos nós alcançarmos o esmagador! E de usarmos a super velocidade! Para nos dar a super velocidade, digam... Vai, Blaze! Vai, Blaze! Sei que vencerei! Sei que vencerei! Sem milhas! Sei que vencerei! Sem milhas! Sei que vencerei! Eu sou a Beck Bandeira, ao vivo da corrida de 100 milhas! A grande pergunta aqui na cabeça de todos é... Quem vai cruzar a linha de chegada primeiro? Ah, vejam! Lá vem o carro de corrida esmagador! Eu vou conseguir! Eu vou ganhar! Mas esperem! Parece que mais competidores estão vindo atrás! E eles estão vindo bem rápido! Rápido, pessoal! Lá está a linha de chegada! Eu estou quase lá! Eu estou quase lá! Isso aí! Eu quero muito barulho para os campeões da corrida de 100 milhas! Vender! Dex! Ready! E em primeiro lugar... Blaze! Nós conseguimos, pessoal! Nós corremos a 100 milhas! Bom, não teríamos conseguido sem você, Blaze! Isso é verdade! Você é um carro de corrida incrível! É! Blaze! Blaze! Com isso... Well, ok! Ele...